Hoje é dia 22 de março, dia mundial da água. Agora eu quero fazer uma provocação aos nossos amigos telespectadores. O que você faz para contribuir com a preservação ambiental? Eu não falo de coisas extraordinárias, mas sim de atitudes simples e que contribuem com o planeta. Vou dar alguns exemplos. Fechar a torneira enquanto escova os dentes ou enquanto lava a louça. Tomar banhos curtos e desligar o chuveiro sempre que possível. E consertar os vazamentos aí na sua casa para não desperdiçar água. A gente faz esse questionamento porque hoje é o dia mundial da água. Nossa equipe foi até o vale para conhecer um trabalho importante de preservação feito pelo Comitê da Bacia do Rio Araranguá. E teve até um passeio de barco para mostrar o encontro dos dois rios que formam o Rio Araranguá. Vamos conferir. Água, elemento essencial para a vida. Nossa região é abençoada pelos recursos hídricos que possui. E olha esse verdadeiro paraíso. Um rio que impressiona pelo tamanho e pela beleza. Esse rio para mim é uma benção porque uma fechou bem com o que eu preciso aqui hoje, né? Outra, eu acredito assim que dentro de Santa Catarina nós temos poucos rios que tenham condições de navegar que nem esse rio aqui. Porque ele tem uma profundidade muito boa. Estamos falando da bacia do Rio Araranguá, com pontos onde a profundidade pode chegar a quase 20 metros. E uma bacia com extensão de 3 mil quilômetros quadrados, envolvendo 16 municípios da Amesc e Anrec. E é importante saber que tem gente cuidando de tudo isso bem de perto. A existência dos comitês de bacias hidrográficas em todo o estado, com o apoio também do governo do estado, através da SDE. Têm sido feitos os programas, os projetos de recursos hídricos, justamente visando o controle das atividades junto ao rio. orientando na parte educativa, ou então também ajudando na fiscalização junto aos municípios, né? Com leis que possam estar exigindo licenciamento ambiental, para retirada de água, assim como também para colocar o retorno dessa água no rio. A Michelle é engenheira ambiental do comitê e também faz esse trabalho de conscientizar as pessoas. Todos os processos produtivos, em maior ou menor quantidade, eles utilizam água. Então, seja para o processo de resfriamento, seja como um insumo principal, então bebidas, todo o processo de tinta, muitas roupas têm a água no seu processo. E nós temos que buscar estratégias para proteger, para preservar a água que nós temos em vista dessa importância e da necessidade. O objetivo do comitê é ser um articulador entre municípios e governo do estado, para que os processos corretos sejam realizados. E são várias frentes de trabalho. Ações de educação ambiental, criação de estratégias para redução do consumo, sempre buscando formas mais sustentáveis da utilização da água. Outro ponto importante é a mediação de conflitos, principalmente em períodos de escassez. Na segundo semestre do ano, é um período crítico de gestão. Por quê? Porque o nosso maior usuário está pegando água, que é a risicultura, preencher as canchas. Nós temos, normalmente, baixos índices pluviométricos, então chove pouco, os rios têm menos água. E aí nós temos a indústria com a risicultura, o processo de mineração com a risicultura. São conflitos e, por isso, a necessidade de sempre estar fazendo esse apelo sobre um consumo consciente. E aqui no Rio Araranguá, o turismo também passou a ser explorado. O Leonardo investiu em uma loja em mecânica de barcos. A gente atende pessoas desde na região de Porto Alegre até a região de Florianópolis, tá? Desde o pessoal de pesca esportiva, de conhecer o rio como um todo, a parte turística, e o pessoal também do esporte e recreio, que seria o jet ski, o pessoal de surf, de wake, né? Na parte do rio. Vêm aqui, descem o rio, conhecem a Barra do Rio Araranguá, que é um lugar diferenciado, né? Um lugar muito bonito. Almoçam por lá também, voltam pra cá. O João é outro empresário que acreditou no local. Consciente do valor da água, ele faz questão de cuidar do meio ambiente. A primeira coisa que eu fiz foi um projeto de reflorestamento. E fazendo esse projeto, porque eu gosto muito da natureza, sempre gostei. Fazendo esse projeto, aí eu vim até aqui à beira do rio conhecer aqui. Aí eu vi um local muito bom aqui, propício pra fazer uma rampa pra descer. Como eu sempre também gostei de praticar a pesca do robalo aí, então uma coisa estava fechando com a outra. Navegando, nós chegamos a um ponto importante. E aqui nós chegamos no exato ponto de encontro, onde inicia o rio Araranguá. O lado mostra pra gente dar uma olhada. Tem até essa diferença de cores, o que é algo bastante curioso. Luiz, explica melhor pra gente esse ponto de encontro que dá até pra dizer, né? Que é parecido com o rio Negro e Solimões, que a gente conhece, né Luiz? Isso mesmo, isso aqui remete ao rio Amazonas, né? E aqui não é muito diferente. Encontramos então, de um lado aqui, no lado norte da bacia, o formador é o rio Manho Luzia, que vem da região de Criciúma, Nova Veneza, Treviso, onde ele nasce. E do lado sul, aqui nós temos o rio Itopava, que vem dos municípios da região sul. Que vem do Tuvo, do Timbé do Sul, do Emo, da Meleiro, Morro Grande, né? Esse ponto é muito interessante, a gente vê esse encontro de águas, né? Daqui pra diante, então, realmente o rio, efetivamente o rio Araranguá, que até a sua fosta tem a base de 32 quilômetros até chegar lá. Em linha reta é rapidinho, mas ele faz muitas curvas, né? É um espetáculo da natureza que a gente tem o privilégio de ter aqui no sul, né? Isso, até pena que não tenha um ponto, um mirante, alguma coisa, que as pessoas pudessem visitar, né? Que nesse dia da água, possamos ser mais conscientes, entendendo que precisamos cuidar do meio ambiente, valorizando o bem mais precioso que temos. Não existe um registro que eu vou abrir e eu vou ter água. Por isso a necessidade de fazer com que a população, de uma maneira geral, perceba que por mais que eu seja uma pessoa, pensando na bacia do Araranguá hoje, nós temos em média quase 400 mil habitantes. Uma pessoa dentre 400 mil, ok, mas se todos os 400 mil pensarem dessa forma, nós não temos água para suprir a demanda. Pensar diferente de pensar de uma maneira coletiva. Nós precisamos fazer o processo de sensibilização cada vez maior. Que riqueza! E isso aqui, muita gente não conhece. Eu mesmo não conhecia essa bifurcação, essa confluência dos dois rios, né? Muita gente não conhece. Temos belezas naturais extraordinárias. Muitas pessoas Muitas pessoas